A gente veio mostrar um pouco da estrutura e conversar para entender como é que vai funcionar esse atendimento. É daqui que vai sair a chance de viver para muitas pessoas que, infelizmente, quem contrai o vírus sabe que é uma luta muito grande. A gente vai conversar aqui com a Andréia Alcântara, ela é superintendente de regulação aqui do Hospital das Clínicas. É bom trazer uma notícia positiva dessa, né? E saber que aqui a gente tem, pelo menos agora já de início, mais 30 oportunidades das pessoas poderem tratar e vencer a Covid, né? É com muita honra que a Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, apresenta a 11ª unidade hospitalar destinada a atendimento de pacientes com a Covid dentro do nosso município. Então, a população goianiense, a partir de hoje, na verdade, a partir de amanhã, quando começamos as internações do Hospital das Clínicas Covid, terá mais uma unidade hospitalar destinada à assistência. Nós vamos iniciar esse primeiro período de internação com 20 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria, podendo chegar a 100 leitos de UTI. A Prefeitura de Goiânia, a Secretaria de Saúde de Goiânia, já tem preparado 100 leitos de UTI para serem montados, caso haja necessidade. Certo. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, todo mundo, eu, você que está assistindo, todo mundo pode precisar vir para cá. Como é que vai funcionar isso? O fluxo de internação continua o mesmo, né? O paciente, tendo a necessidade, sentindo algum sintoma, deve procurar a unidade de saúde mais próxima. Lá ele vai passar pelo primeiro atendimento com o médico assistente da unidade, seja do nosso CAID ou da nossa UPA. E o médico, na nossa unidade hospitalar, vai solicitar a internação. E aí nós vamos buscar na nossa rede assistencial a unidade hospitalar que atenderá esse paciente, podendo ser o Hospital das Clínicas Covid, uma dessas unidades hospitalares. Vou pedir para o André mostrar aqui a estrutura, que aliás ficou muito bonito, né? Como é que está a situação hoje de coronavírus aqui em Goiás? O tal pico que tanta gente pergunta para nós da imprensa. E aí, nós estamos, nós já passamos, qual que é a porcentagem de leitos ocupados hoje em Goiás? Lembrando a população, acho que é interessante que todos saibam que essa é uma unidade nova, uma unidade que a Secretaria, em conjunto com a Universidade Federal, construíram e alocaram para que esses leitos fossem colocados aqui. E em relação ao pico que você citou, a gente percebe neste momento uma certa estabilidade, o que não deixa de ser preocupante, porque nós estamos no nível alto de estabilidade. Então, a população tem que sim continuar diligente, continuar com as medidas de segurança para a contenção do vírus.